Fala goleirada, tudo tranquilizinho? Hoje eu já começando mais um vídeo, estou aqui novamente em São Lourenço da Serra, vim fazer a quarta rodada aqui Vim usar essa belezinha aqui, ó, H1, que é excelente pra campo de gramado natural ou gramado sintético, deixando o cupom de desconto aqui E hoje, galera, cometi uma falha feia, perdi o tempo da bola, mas no final a gente conseguiu, lutou, mas não vou falar o resultado, é esse aí Vídeo aí, deixa o like como é que se inscreve Bora! Os dois aí, os dois, os dois Aí, ó, uma porta aqui na área, agora, caralho Deixa, deixa o negócio, deixa o negócio Você viu? Vamos, sobe, viu? Vai, suba! Eu falei eu, caralho, ele me tapa na bola Bom, galera, final do primeiro tempo aqui e tá 2x0 pros caras, primeiro gol de novo O pessoal não fica na sobra, segundo gol foi, falha a minha ali, mas tá bom, acontece Oh! Oh! O que é isso? Oh, oh, oh! Você, meu colega? Gol! Ai, perdida! Fugiu! 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 Fugiu!